Todos os moradores da terra Servir ao Senhor toda a minha Apresentados a Ele com grande Sabendo o Senhor é bom Eterna a sua bondade Entrai pelas portas dEle com gratidão Entrai com gratidão Contoados como amor Não vai me dizer o seu nome Porque o Senhor é bom O Senhor é bom E Ele é eterna Ele é eterna A sua bondade de geração Em geração Cerebra-nos do Senhor Alegra-nos do Senhor Música Aleluias Quero te convidar a fazer o que eu tenho esta noite Vamos louvar e enriquecer o nome do Senhor Mais um minuto Quantos estão comigo? Aleluias Come on, guys, player Eu vou celebrar Ao rei Pois tu reinas pra sempre, amém Seu nome vamos exaltar Todos juntos Louva ao rei Vamos celebrar Pois tu reinas pra sempre, amém Seu nome vamos exaltar Todos juntos Louva ao rei Pois tu reinas pra sempre, amém Seu nome vamos exaltar Todos juntos Louva ao rei Seu nome vamos exaltar Louva ao rei Pois tu reinas pra sempre, amém Seu nome vamos exaltar Todos juntos Louva ao rei Todos juntos Louva ao rei Louva ao rei Pois tu reinas pra sempre, amém Seu nome vamos exaltar Louva ao rei Louva ao rei Louva ao rei Seu nome vamos exaltar Louva ao rei Louva ao rei Verdadeu 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 monumento Donde Solmente aqueles que acreditam Verdadeu Verdadeiro Deus Ele está acertando o padrão Verdadeiro Deus Verdadeiro Deus Verdadeiro Deus Não é com o mínimo as bravas pra adorar Verdadeiro Deus Não é com a minha voz pra adorar Verdadeiro Deus Verdadeiro Deus Verdadeiro Deus Louva a Deus como Tu Verdadeiro Deus Com o gole eu te darei Festa de Deus Festa de Deus Festa de Deus Festa de Deus Se for mais elevar Festa de Deus Boa igreja O Senhor te chegou Festa de Deus 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 Eu acho bom que tem glória Festa de Deus Tu mereces honra Festa de Deus Tu mereces toda adoração Festa de Deus Te agradeço por me sogar Festa de Deus Como amor de Maracuço Festa de Deus Uma igreja Pertence a te ser Festa de Deus Eu amo Eu te canso de te amou Eu não me canso de te amou Eu tô e te amando Eu não me canso de te amou Eu amo Festa de Deus Festa de Deus Ele é e ele será Ele fez eu sei que ele faz O meu dia chegou A doida já sabe a sua mão Se ele te salvou Se ele te salvou Eu sei que quero só Se ele te salvou Se ele te salvou Se ele te salvou Eu sei que o Senhor Jesus Eu sei que o Senhor Eu sei que o Senhor